Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon, vou falar pra você agora o que os astros têm pra falar através do seu signo no horóscopo para hoje. Mensagem, pare de esperar pela sexta-feira, pelo verão, por alguém que lhe apaixone por você, pela vida. A felicidade é alcançada quando você pare de esperar por ela e comece a aproveitar ao máximo o momento que você está agora. Bom dia, boa semana e bom final de novembro. Quero mandar um abraço para o Pedro Sandro, da Rádio Meio Norte, programa Pediu Tocou, das 7h às 11h da manhã. Link para ouvir o programa dele aqui na descrição. Clique e ouça, meu ser de luz. Para Deda Silva, para Cátia Aparecida e Vete Pimenta, Maria Amélia Ribeiro, Nazaré Soares, Camila Moraes, Tânia Santos, Zeneite Maria de Souza, Rayane Ferreira, Edilaine Fátima, Gabriel Martins, que fez o mapa astral com a gente, Lucas Gabriel, que também fez o mapa astral com a gente, Ana Paula Oliveira, que também fez o mapa astral com a gente. Obrigado, meu ser de luz. Vou orar por todos que nesse momento estão ouvindo o horóscopo. Quer que eu fale o seu nome aqui? Diz nos comentários qual é o seu signo. Vem comigo, horóscopo do dia. Leão, horóscopo do dia para o signo de Leão. Leonino, meu cristalzinho que passou, passou. Hoje os as convidam você a aproveitar melhor o seu astral. Hoje as configurações planetárias mudam completamente e trazem uma vibe bem diferente do clima de ontem, prometendo grandes transformações no âmbito profissional e familiar. Nesse início de semana, o sol começa o rolê por Sagitário. Segundo de fogo e regido pelo planeta Júpiter e promove aspectos que te engem de coragem, colocando você no modo turbo, dando você espírito de iniciativa. Você se sentirá capaz de promover ações muito positivas, especialmente no ambiente profissional. Além disso, você se sentirá colaborativo e disponível. Hoje também rola um bom aspecto da Lua com Mercúrio, que indica que você fará bons contatos pessoais e que o trabalho em equipe lhe oferecerá um bom retorno e bastante satisfação. Com a saúde tudo ok. Aproveite para iniciar uma atividade física e manter a boa forma, Leonino. Leonino, está solteiro ou solteira? Afinidade amorosa é total com Ares, Libra, Gêmeos e Touro. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, lhe joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só para e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente, para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação. Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e estravar sua vida. Mas como? Então, faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar. E profissional. Você merece ser feliz, sim! Não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo, a promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês. 24 e 90, o seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz. Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou seu coração, fez sentido para você. Aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. E se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Fui! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma